Boa tarde, amigos. Aqui nos fala o Matheus Chibus, do canal Cicatom. Uma coisa que muita gente vem me pedindo... Eu evito tocar em outros youtubers, assim, porque... Só quando o negócio é uma coisa muito aberrante, como é o caso do Conde... Só quando é uma coisa muito aberrante eu falo aqui. Eu realmente não gosto de... Ou a Débora G. Barbosa, etc. Eu não gosto de incomodar. Mas tem um rapaz, tem um canal que o pessoal pede muito para que eu comente a respeito. Eu acho que é um dos vídeos mais perdidos aqui desse canal, esse vídeo que eu estou fazendo agora. Que é o rapaz daquele canal orientação marxista. Que é um... Como o nome já vê, é um canal marxista. É um canal de apologia ao marxismo. Então... Muita... Esse canal é uma coisa estranha, porque... Quem divulgou esse rapaz não foi a esquerda, foi a direita. Muita gente da direita começou a dizer que esse rapaz era uma ameaça. Inclusive o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho elogiou muito esse canal. Disse que ele era uma promessa intelectual da esquerda. Eu não sei. Eu vou dizer aqui o que eu acho. Eu acho. O que eu acho... Ele fala muito que ele é um acadêmico. Que a linha de pesquisa dele é... É o Marx, etc. E eu também sou. E a minha linha de pesquisa... É mais ou menos algo bem próximo do que ele estuda. Então eu vou dizer aqui o que é que eu acho. Eu vou dar a minha opinião. O carro-chefe do discurso dele é o seguinte. Marx não tem uma teoria da história. Não existe uma filosofia da história, uma teoria da história do marxismo. O argumento que ele... Só para citar um exemplo do tipo de interpretação que ele faz. O argumento que ele dá aqui. Olha, se Marx tivesse uma filosofia da história, ela seria uma metafísica. Mas... O Marx é um crítico da metafísica. São já premissas que não são muito certas. Mas vá lá. Logo, o Marx não defende uma teoria da história. Uma filosofia da história que você tem. Um condicional que eu... O Marx defende um conjunto de teses... Que essas teses implicam algo. Essas teses têm uma determinada implicação. Você tem... Aí um antecedente e um consequente. É a forma do condicional. Agora, o problema... É o seguinte... É que... É você tentar deduzir... Pensador tal... Sabe... Acredita em... X em Y e em Z. X, Y e Z implicam A. Ora... Mas... Por que esse pensador defende um conjunto de ideias que implicam outra ideia? Não se segue daí que ele... Defenda ou professe essa outra ideia. Não é algo que se siga daí. Então... Eu não considero essa forma de interpretação... Que ele faz... Algo muito... Interessante. Não acho que isso aí... Na verdade, eu acho que essa é uma forma muito ruim de você interpretar um texto filosófico. Que na direita também tem gente que faz. Também tem gente que faz isso aí. Muito, muito. Também. Eu acho... Cara de uma orientação marxista... Não sei o nome dele. Muito fraco. E que também ele tem um outro problema. É porque... Ele apresenta... Essas interpretações dele... Como se elas fossem uma ortodoxia... E é algo já muito bem estabelecido e universalmente aceito. Agora... Não apenas isso não é verdade... Como eu acho que as interpretações dele são... Algo quase totalmente inédito. Algo quase totalmente inédito. Eu não conheço... Eu procurei... Ninguém... Não vão me acusar, por favor, de usar o argumento ad ignorância. Não vão me acusar. Estou só dizendo que eu... Não sei... De nenhum... Grande comentarista de Marx... Crítico ou apologista... Que tenha defendido que Marx... Acredita que... Que Marx... Que não existe em Marx uma filosofia da história. Eu não conheço. Se alguém tiver... Por favor, me diga. Ou seja... Não se segue daí que essa interpretação... Mesmo que não haja realmente nenhum... Não se segue daí necessariamente que esta interpretação dele seja incorreta. Mas se segue que ela não é ortodoxia... Nem marxista... Nem ortodoxia acadêmica... Nem é uma... Algo que já é conhecido por todos... Como muitas vezes ele apresenta... Não se... Não dá pra você... Outro dia... Outro dia ele fez um vídeo... Comentando... A ideia do fim da história... Do Hegel... Dizendo que... Não... Hegel não acredita no fim da história... Porque Hegel fala que o futuro... Pertence aos profetas... Olha... Cita lá... Cita lá... As lições da filosofia... Da história... O Hegel... Mas... Quem falou em futuro? Porque... Para o Hegel... A história... A história... No presente... Dele... Já... Terminou... O futuro... É... Ou seja... Não importa o que vai ser... O que ele quer dizer... Exatamente... Não importa o que vai ser... Não importa o que vai ser o futuro... Porque a história... Já terminou... O futuro... É... Lenda... Veja que ele fala... Inclusive... Olha o nome do título da obra... Lições de filosofia da história... E que para o próprio rapaz da orientação marxista... Ele define que... Toda teoria da história... Toda filosofia da história... É uma filosofia teleológica... E no próprio método que ele usa... Para fazer interpretação de texto... Ele sempre... Toma o que um autor diz que vai fazer... Como... Aquilo que ele... De fato... O faz... A sua filosofia... Da toda declaração metodológica... Como sendo um método que o autor realmente emprego... Que geralmente não acontece... E ele... Falou... E ele falou ainda que... Hegel... É... Ele apresentou essa interpretação dele... Também como se fosse uma ortodoxia... Mas... Veja... Nesse ponto... Eu tenho até mais propriedade para falar que... Até hoje... Toda escola francesa de... Interpretação de Hegel... Que... Eu acho que é a mais forte... Ninguém... Defende esta tese... É... É... Posso citar aqui... É... 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 Da escola germânica também não. Não existe uma escola germânica de interpretação de Hegel de maneira tão unificada quanto existe na França, mas os comentaristas da Alemanha geralmente também não têm esta opinião. Geralmente falam que a visão de Hegel da história é teleológica mesmo. Críticos, mesmo figuras que têm uma opinião ambivalente do Hegel, como é o caso do Karl Lerwitz. Então, acho que o que se produziu, realmente isso aí é uma opinião muito marginal, uma interpretação muito marginal que ele apresenta como ortodoxia. Agora, o que mais me chama a atenção é que ele tenta usar supostas contradições que ocorreriam no pensamento de Marx ou até no pensamento de Hegel para tentar demarcar forma mentes de pensadores que notoriamente negam o princípio da contradição. Então, se a pessoa dissesse que alguma contradição existe para o Hegel ou para o Marx, mas simplesmente diriam que a contradição é um fato da realidade, é um fato social para o Marx, é um fato racional para o Hegel, que não é uma contradição. A contradição é um fato da lógica. Não, 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 não... Uma coisa que... Eu não sei como é que ele faz isso aí. Então... É... Pode ser até o canal que tem alguma informação que ela possa ser útil para os seus estudos, Mas eu não vejo Muito valor Nisso aí que ele fala não Posso estar errado? Posso Não sei se é o que estou Mas Enfim, um forte abraço a todos e até logo Se você gostou de se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo Compartilhe nas redes sociais Reza por mim Um forte abraço a todos e até logo Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo Compartilhe, ah, voltou tudo de novo E você ajuda aqui Na pós, na conta bancária Nas coisas aqui embaixo, se você puder ajudar Que seja membro do meu canal Para fazer o curso de filosofia prática E em breve terá o curso de teoria literária E crítica cultural Foi um forte abraço a todos E até logo, rezem por mim, viu Estou precisando de muita oração, até mais